O brasileiro tem, em média, seis assinaturas ativas. Imagina o processo e o caos que se produz de você ter que entrar em contato com cada uma dessas empresas. Se eu não quero que, na minha experiência de consumo, eu precise ficar ligando para cada uma daquelas prestadoras, eu provavelmente vou perceber que, talvez, metade daquelas assinaturas eu não quero seguir com elas e vou deixar elas cancelar de forma involuntária. O Renova Cartões, trazido pela Vind, é uma pioneira solução que traz a tokenização de bandeira, utilizando uma integração junto com o emissor desses cartões, hoje disponível para a Master e para a Visa, que renova automaticamente um cartão trocado. Isso é sensacional. De uma maneira muito simplificada, esse token que a gente chama é como se fosse um código, um RG desse número de cartão que pode ser tramitado entre a adquirente, entre o intermediador, no caso o Vindio, e o nosso cliente. Esse é um dado que fica completamente seguro. Então, a tokenização vem como um processo a segurança, a gente evitar a comunicação de dados sensíveis, mitigando o fraude, principalmente. Então, isso representa algo tão importante que a gente tem dentes que identificam que de 7% a 15% das transações rejeitadas de uma empresa são rejeitadas por motivos de cartões vencidos, trocados e expirados. Ou seja, uma solução que permite identificar que aquele cartão teve um novo plástico emitido, sem a necessidade do portador entrar em contato com a empresa, isso é ótimo.